Ai, que frio, turma. Ai, que frio. A tia tá com muito frio. Chegou o inverno. É igual a história da cigarra e da formiga. Chegou o inverno, a estação do ano que faz frio. Nós já conversamos lá na nossa escola, na Visconde, a estação do ano das frutas, que é o outono. Agora, é a estação do ano que faz frio, que é o inverno. E nesse inverno é tão gostoso ficar enrolado no cobertorzinho para esquentar. Que delícia! E sabe mais o que precisa no inverno? Olha aqui, agasalho. Manga comprida, colocar meia, ficar com a meia para esquentar o pezinho. Todo mundo precisa ficar bem quentinho, porque no inverno faz frio. Ai, que frio! É verdade! Sabe quem mais eu acho que tá com frio? A nossa atividade da apostila. Olha aqui. Olha, tá escrito aqui na nossa atividade. Que frio! Ai, a nossa atividade tá com frio também. E o que precisa para esquentar? Um cobertor. E olha aqui. Tem um cobertor para esquentar a nossa atividade. Um cobertor bem quentinho. Olha só. Nós vamos passar a cola na nossa atividade. Passar toda a cola na nossa atividade. E vamos colar o cobertor na nossa atividade. Para a nossa atividade ficar aquecida, ficar bem quentinha também no inverno. E olha, vamos combinar uma coisa. Todo mundo de agasalho. Porque no inverno faz frio. Tem que colocar agasalho para não ficar resfriado. Combinadinho? Beijo, turma! Até amanhã! E aí E aí E aí